Ai pai, para E o bumbum balançando E o bumbum balançando Ai pai, para, você não tá vendo Que movimentos é isso que as novinhas tão fazendo Ai pai, para, você não tá vendo Que movimentos é isso que as novinhas tão fazendo Abre e fechando E o bumbum balançando A brilha fechando e o bumbum E a brilha fechando e o bumbum balançando A brilha fechando e o bumbum balançando Essa palca fechada Vai metralhado Ao vivo, hein? E aí, vai, vai, você não tá vendo Que movimento é esse que as alvias tão fazendo Ai, vai, vai, você não tá vendo Que movimento é esse que as alvias tão fazendo E a brilha fechando e o bumbum balançando A brilha fechando e o bumbum balançando A brilha fechando e o bumbum balançando Ai, vai, 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 você não tá vendo Que movimento é esse que as alvias tão fazendo Ai, vai, 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 você não tá vendo Que o limite é esse que as alvinhas tão fazendo Abrindo e fechando O bumbum balançando Abrindo e fechando E o bumbum Abrindo e fechando E o bumbum balançando Abrindo e fechando E o bumbum balançando Ô pressão Você pode abrir esse chá? Capricha aí menino Caprichado Galante a dor e mão de papo Eu fui chegando nela Não demorou muito e a gente ficou Falei que era empresário de uma rai-lu E das minhas mentiras ela acreditou Mas na verdade é que eu não passo de um pinhão Só tenho um carro velho e um coração E no meu beijo quente ela se amarrou E no final da festa pedi uma prata de amor Piri, 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 piriquete Prova que me ama andando no meu chevette Piri, 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 piriquete Eu só tenho amor, eu não tenho caminhonete Piri, 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 piriquete Prova que me ama andando no meu chevette Piri, 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 piriquete Eu só tenho amor, eu não tenho caminhonete Um galante a dor e mão de papo Eu fui chegando nela Não demorou muito e a gente ficou Falei que era empresário de uma rai-lu E nas minhas mentiras ela acreditou Mas na verdade é que eu não passo de um pinhão Só tenho um carro velho e um coração E no meu beijo quente ela se amarrou E no final da festa pedi uma prata de amor Piri, 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 piriquete Prova que me ama andando no meu chevette Piri, 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 piriquete Eu só tenho amor, eu não tenho caminhonete Piri, 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 piriquete Prova que me ama andando no meu chevette Piri, 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 piriquete Eu só tenho amor, eu não tenho caminhonete É caprichada ao vivo Forrózão caprichada ao vivo aí, São Menino Em nome de Jaime Campos, vem curtir com nós Seu repertório de desculpa eu já conheço bem Quando ele acaba você tenta inverter a culpa pra mim Sem argumento a saída é levantar a voz E dizer que não quer discutir Os seus erros eu garanto que o pior É achar que eu sempre vou estar aqui Sábado à noite você pode achar Mil bocas pra te consolar Mas quando chegar o domingo à tarde De mim vai lembrar, vai ser de saudade Aí você vai procurar De novo vai querer voltar e eu não vou mais Não vou mais voltar Capricha aí menino Seu repertório de desculpa eu já conheço bem Quando ele acaba você tenta inverter a culpa pra mim Sem argumento a saída é levantar a voz E dizer que não quer discutir Os seus erros eu garanto que o pior É achar que eu sempre vou estar aqui Sábado à noite você pode achar Mil bocas pra te consolar Mas quando chegar o domingo à tarde De mim vai lembrar, vai ser de saudade Aí você vai procurar Aí você vai procurar De novo vai querer voltar e eu não vou mais Não vou mais Não vou mais Sábado à noite você pode achar Mil bocas pra te consolar Mas quando chegar o domingo à tarde Mas quando chegar o domingo à tarde De mim vai lembrar, vai ser de saudade Aí você vai procurar Aí você vai procurar De novo vai querer voltar e eu não vou mais Não vou mais Não vou mais Voltar Apejado Apejado Mostra esse poder E vai novinha Volta pra descer E eu fiz esse funk pra você E mostro o que tu gosta de fazer Bota essa bunda pra bater Bate, bate, compressão Bota essa bunda pra descer E vai descendo esse botão Bota essa bunda pra mexer Parte, parte, compressão Bota essa bunda pra mexer E vai descendo esse botão Carai, carai, carai Você que se grave Eu quero ver jogar bem com vontade Do que tu aguenta, você não sabe Mas vai acelerar Caprichado! Esta pequinha mostra esse poder E vai novinha bota pra beber E eu fiz esse fã pra você E mostra o que tu gosta de fazer Bota, 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 bota pra tocar no paredão Bota essa bunda pra descer Vai descendo, bota essa bunda pra descer Bate, bate com pressão Bota essa bunda pra descer E vai descendo esse botão Caraca, caraca, caraca Caprichado! Eu quero ver jogar bem com vontade Duvido, aguenta, você não sabe Mas vai acelerar Os tecladinhos dão medalha Mas você veio me xingando Enchendo o saque Perguntando quem é essa perua aí Mas pera aí Mas pera aí Você não paga as minhas contas E já não é da sua conta O que é que eu tô fazendo aqui? Mas mesmo assim Vou te explicar E o nome dela é Jennifer Eu encontrei ela no Tinder E não é minha namorada Mas poderia ser Que o nome dela é Jennifer Eu encontrei ela no Tinder E ela faz umas paradas Que eu não faço com você Capricha aí, menino Mas você veio me xingando Enchendo o saque Perguntando quem é essa perua aí Mas pera aí Mas pera aí Você não paga as minhas contas E já não é da sua conta O que é que eu tô fazendo aqui? Mas mesmo assim Vou te explicar E o nome dela é Jennifer Eu encontrei ela no Tinder E não é minha namorada Mas poderia ser E o nome dela é Jennifer Eu encontrei ela no Tinder E ela faz umas paradas Que eu não faço com você E o nome dela é Jennifer Jennifer Eu encontrei ela no Tinder E não é minha namorada Mas poderia ser Poderia ser E o nome dela é Jennifer Eu encontrei ela no Tinder E não é minha namorada Mas poderia ser Em nome de Jair de Campos Com razão caprichando Capricha aí, menino Vamos lá, metralha E já doei Eu, metralha Mas hoje Mas hoje Não dói mais E tanto fiz E agora Tanto faz O nosso amor Calejou Apanhou, apanhou Que cansou Na minha cama Na minha cama Você fez tanta falta Ameiro na minha vida Ameiro na minha vida Eu sinto em te dizer Mas eu já superei você Mas eu já superei você Apanhou, apanhou Apanhou, apanhou Que cansou Na minha cama Você fez tanta falta E o meu coração E o meu coração Te expulsou Não tem mais Eu e você Tá fácil de entender Você me deu aula De como aprender De esquecer Foi, mas não é mais A minha noite Fica a sua preferida Já foi, mas não é mais E a Meiro na minha vida Eu sinto em te dizer Mas eu já superei você E foi, mas não é mais A minha noite Fica a sua preferida Já foi, mas não é mais A Meiro na minha vida Eu sinto em te dizer Mas eu já superei você A Meiro na minha vida Cheiro de perfume bom Ei, tá na gaiola Cheiro de mala boa Tá na gaiola Fale as malandras jogando Ei, tá na gaiola E os amigos faturando Tá na gaiola Vem sentando e rebola Vem sentando e rebola Vem! Tá na gaiola Tá na gaiola e vem sentando e rebola Tá na gaiola, tá na gaiola e vem sentando e rebola Cheiro de perfume bom, tá na gaiola, cheiro de mala boa Tá na gaiola, para as malandras jogando Tá na gaiola e os amigos faturando Tá na gaiola e vem sentando e rebola Tá na gaiola, tá na gaiola e vem sentando e rebola Tá na gaiola, tá na gaiola e vem sentando e rebola Tá na gaiola, tá na gaiola E vem sentando e rebola Tá na gaiola, tá na gaiola E vem sentando e rebola Olha, tu viu? Lá vai minha saudade Bebendo os da noite Pra ver se a vontade de te ver E some de uma vez da minha cabeça Eu já tô vendo a surra de enxaqueca Lá vai meu orgulho Perdendo a vergonha A cor manda enchendo Os dedos tremendo com vontade de ligar Já tô com medo de te rejeitar Não fala não pra mim, bebê Senão eu morro de bebê Nessa força que eu tô não dá É só você pra me salvar Não fala não pra mim, bebê Senão eu morro de bebê Fala que ainda sou o seu amor Salva meu coração, por favor Não, bebê, eu sinto falta de você aqui Sentando, quicando, beijando essa boca que é só sua Igual você não ama na terra E com você não ama na terra e nem na lua Vem curtir o porro caprichado Não machuca o coração desse pobre coitado Não fala não pra mim, bebê, bebê Senão eu morro de bebê Lá vai minha saudade Bebendo os danone Pra ver se a vontade de te ver E some de uma vez na minha cabeça Eu já tô vendo a surra de enxaqueca Lá vai meu orgulho Perdendo a pergona A cor manda enchendo Os dedos tremendo com vontade de ligar Já tô com medo de te rejeitar Não fala não pra mim, bebê Senão eu morro de bebê Nessa força que eu tô não dá É só você pra me salvar Não fala não pra mim, bebê Senão eu morro de bebê Fala que ainda sou o seu amor Salva meu coração, por favor Não, bebê, sinto falta de você aqui Sentando, quicando, beijando essa boca que é só sua E com você não há na terra E com você não há na terra e nem na lua Lindo que o porro caprichado Não machuca o coração desse pobre coitado Não fala não pra mim, bebê Senão eu morro de bebê Nessa força que eu tô não dá É só você pra me salvar Não fala não pra mim, bebê Senão eu morro de bebê Fala que ainda sou o seu amor Salva meu coração, por favor Salva meu coração, por favor Tchau